Música No mundo consumista em que vivemos não é fácil controlar o desejo de comprar, mas a maioria das pessoas consegue consumir de acordo com as suas necessidades reais. Outras, no entanto, compram compulsivamente. São os oniomaníacos. É este o tema do Primeiro Passo de hoje, com a psiquiatra Carla Bica. Você sabe aquela coisa quando você vê alguém fofo e ele rir e o seu coração vai como o buto quente e o tostado. Isso é o que é quando eu vejo uma empresa. Música Algumas vezes a pessoa que é consumista já desenvolveu adição a compras ou já desenvolveu mania de comprar. A oniomania. Mas, algumas vezes, ela ainda não. Mas pode ser um sinalizador de alguém em risco importante para virar um dependente de compras. Música No momento em que a pessoa começa a ter muita preocupação para compras, que ela se sente aliviada no momento de fazer uma compra, que ela tem muito prazer nisso. Ou ela usa a compra para lidar com alguma emoção, tristeza, algum desconforto. Quando ela começa a ter problemas por causa das compras, ou problemas em casa, problemas de trabalho, problemas com dinheiro. Esses são momentos que chamam a atenção. Então, aí, pode ser que esse comprar, esse gosto por comprar, tenha preocupação. Está virando uma mania, está virando um problema. Música Outras vezes, ela vem de uma família que já tem outros problemas aditivos, como internet, sexo, bebida, drogas. Outras vezes, é porque essa pessoa se expôs tanto a isto, que mexeu numa área cerebral relacionada ao prazer. E aí, então, ela começou a desenvolver a dependência. Então, é multifatorial a adição a compras. Não é um fator que, para eu ser aditacompas, eu tenho que ter algum problema psiquiátrico. Não necessariamente. É mais comum em pessoas que têm. Mas não quer dizer que toda pessoa que é aditacompas tenha algum problema psiquiátrico. Música A pessoa, quando ela fica aditacompas, o prazer que ela tem é no ato de comprar. Porque no momento em que eu escolho alguma peça que eu pago e aquilo é meu, ou que eu encerro a compra e aquilo é meu, eu atinjo um determinado prazer que é muito forte, muito relevante. E muitas vezes a pessoa compra e imediatamente após a compra, esse prazer já baixa e eu já fico sentindo muita frustração, muita tristeza porque eu comprei. Muitas vezes essa compra é sem necessidade. Então, a gratificação é o ato de comprar. Muitas vezes tem no seu armário muitas peças de vestuário que ainda contam com etiquetas. Por quê? Porque a pessoa comprou. Depois daquele momento, perde o interesse por aquela peça. Música A adição a compras é mais comum em mulheres. São peças de vestuário, coisas de casa, coisas para os filhos. Mas muitas vezes também a compra dela está associada a uma baixa estima importante, que no ato de comprar é para mostrar que eu posso comprar aquilo ali. Eu tenho prazer e naquele momento eu tenho um aumento de autoestima. Muitas das adições em homens, elas não são diagnosticadas, né? Porque o homem tem um outro jeito de comprar. Por exemplo, a tendência masculina é a compra mais de aparelhos eletroeletrônicos. Então, ele tem que estar sempre up to date com o seu celular, com o seu computador, com o seu iPad, com a sua máquina fotográfica. Isto é a mudança da mulher. Música Tem variações no comprar. Assim como nós temos variações nas causas que levam a pessoa a ficar dependente de compras, nós também temos variações no estilo de compras, do homem para a mulher, da idade, muito comum nos mais jovens, porque a idade de dependência a compras era uma idade mais elevada, eram senhoras. Agora isso está baixando muito, essa idade. Por quê? Por causa do acesso às compras online, por exemplo. As meninas têm muito acesso a roupas, a determinadas lojas que antigamente não se tinha essa facilidade, por causa também do cartão de crédito, que eu vou lá e compro e eu não preciso dinheiro vivo. Eu compro com um cartãozinho. Eu perco a noção da compra com a relação do dinheiro. Muitas vezes eu estou endividada no cartão, mas eu ainda nem senti essa dificuldade, porque a conta do cartão de crédito ainda não chegou. Muitas vezes eu estou endividada no cartão de crédito ainda não chegou. Muitas pessoas começam a ficar tão endividadas pelo comprar, que às vezes usam de métodos para conseguir comprar nem sempre ortodoxos, ou seja, nem sempre muito corretos. Assim como estouro o cartão de crédito, daqui a pouco eu começo a pegar o dinheiro da bolsa da minha irmã, pego o dinheiro das compras da casa, do supermercado, pego o cartão do marido. Muitas vezes isso não é porque a pessoa tinha a predisposição aos atos errados, uma pessoa do mal de fazer coisas erradas, de roubo. É que ela precisa realmente daquele dinheiro para satisfazer uma necessidade que se torna fisiológica, porque a adição ela fica fisiológica, é muito parecida com drogas. Para que eu possa usar uma droga, eu vou ter que conseguir dinheiro de qualquer jeito, porque eu tenho abstinência, eu fico muito mal quando eu não consigo comprar. Tem filmes clássicos sobre isso, em que a pessoa tem cartões de várias bandeiras. Então abre a carteira, é um monte de cartão. Por quê? Porque vai estourando, estourando. O normal, e aí é por gravidade, tem gente que fica mais adito, mais gravemente, ou com o passar do tempo vai ficando mais grave a situação, e normalmente a gravidade aparece muito relacionada a finanças. Não é um fator que, para eu ser a dita compras, eu tenho que ter algum problema psiquiátrico. Não necessariamente. É mais comum em pessoas que têm, mas não quer dizer que toda pessoa que é a dita compras tenha algum problema psiquiátrico. Como existe uma confusão entre a adição a compras com uma ideia moralista de que a pessoa é gastadeira, que a pessoa é uma descontrolada, muitas vezes a pessoa assume esse papel de ter o descontrole, de ser aquela que gosta de gastar, e vai passando desapercebido a doença. Então, muitas vezes é difícil para a família entender que aquela pessoa está doente, que a adição a compras é uma adição como outra qualquer, que precisa ser tratada, e a pessoa muitas vezes é a última a perceber isso. São pessoas que são mais facilmente usadas, porque tendem a ser pessoas mais frágeis, porque algumas vezes elas tentam, através de um objeto, completar situações pessoais, ou sentir-se mais completa pessoalmente. Então, elas são vulneráveis, são vulneráveis à vendedoras. Rebeca, você just got a credit card billão de R$900. Você não precisa de uma scarf. Então, novamente, quem precisa de uma scarf? Vá uns olde jeans around your neck, que vai te manter você warm. É o que sua mãe iria fazer. Você é right, ela iria. O que é que ela iria fazer? São vulneráveis as pessoas mais abusadas. A pessoa fica mais vulnerável. Como ela precisa daquilo, e para passar a sensação ruim, ela vai perdendo esse parâmetro de que aquilo é uma doença, ou ela nunca chega a ter esse parâmetro. Muitas vezes, é por causa das finanças, que a família atenta para isso, e aí a pessoa tem que tratar. No primeiro passo da semana que vem, seguimos falando sobre a compulsão por compras, e as formas de tratar a oniomania. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho